Música Amado povo de Deus, é domingo o dia do Senhor e estamos juntos para rezar o Terço das Santas Chagas todos os dias, clamando, suplicando e agradecendo a Deus. Quero convidar você a colocar as suas intenções nos desafios da semana que começa nas dificuldades que se apresentam, mas nos louvores a Deus 0 operadora 41 3221 6060 e você pode falar com os nossos atendentes é domingo, mas pode falar com eles ligue, deixe as suas intenções querido povo de Deus, na alegria de celebrarmos o dia do Senhor vamos juntos rezar Música Pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu e da Terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado foi crucificado, morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia, meu Jesus Nos queridos presentes cobrimos com Vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai, tende misericórdia de nós pelo sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós Vos suplicamos, Amém Rezando o terço das Santas Chagas neste domingo Neste primeiro mistério contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora Quando chegou o dia de Pentecostes todos eles estavam reunidos no mesmo lugar De repente, veio do céu um barulho como um sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam Apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse Queridos filhos e filhas Dediquemos este primeiro mistério em favor dos padres, dos sacerdotes De modo particular, digam o nome o padre da sua paróquia Rezemos por todos os sacerdotes incluindo também os seminaristas e pedindo que no seio da família e da igreja haja jovens que se despertem para responder ao chamado a vida sacerdotal Rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas nestas intenções Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas No segundo mistério do Terço das Santas Chagas Somos chamados a contemplar o discurso de Pedro Inflamado pelo Espírito Santo Que converteu milhares de pessoas Então Pedro, que aí estava com os outros onze apóstolos Levantou-se e falou em voz alta Homens da Judéia E todos vocês que se encontram em Jerusalém Compreendam o que está acontecendo e prestem atenção nas minhas palavras Com muitas outras palavras Pedro lhes dava testemunho e exortava dizendo Salvem-se dessa gente corrompida Os que acolheram a palavra de Deus receberam o batismo E neste dia uniram-se a eles cerca de três mil pessoas Queridos filhos e filhas Nesse segundo mistério do Terço das Santas Chagas Vamos rezar Por todos os que são portadores de necessidades especiais Por todos os que já são assistidos E por aqueles que hoje Não encontram condições Para serem bem atendidos em suas necessidades Rezemos pela nação Rezemos pela sociedade Rezemos pelas famílias Um olhar de acolhimento E de apoio Aos que Têm necessidades especiais Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelo mérito de Vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. meu jesus perdão e misericórdia meu jesus perdão e misericórdia meu jesus perdão e misericórdia o terceiro mistério do terço das santas chagas neste domingo somos chamados a contemplar a cura do homem como coxo de nascença pelo nome de jesus então pedro disse não tenho ouro nem prata mas o que tenho eu lhe dou em nome de jesus cristo o nazareno levante-se e comece a andar depois pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar na mesma hora os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes então ele deu um pulo ficou de pé e começou a andar e entrou no templo junto com pedro e joão andando pulando e louvando a deus queridos filhos e filhas neste terceiro mistério quero rezar por todos os namorados por todos aqueles que no seu coração anseiam em constituir uma família mas de modo particular para os namorados nesta etapa de discernimento de conhecimento claro você pode agora ligar e mandar o seu pedido 0 operadora 41 3221 60 60 faça isso agora em outros momentos que nós rezaremos na sua intenção pelos namorados rezemos eterno pai eu vos ofereço a santa e chagas de nosso senhor jesus cristo meu jesus perdão e misericórdia meu jesus perdão e misericórdia meu jesus perdão e misericórdia me jesus perdão e misericórdia Pelo meio de vossa santa chave. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo meio de vossa santa chave. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo meio de vossa santa chave. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo meio de vossa santa chave. Meu Jesus, perdão e misericórdia. perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, neste domingo, na presença de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas, contemplamos a conversão de Paulo. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repetidamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo? Agora levante-se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo, ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu nada. Queridos filhos e filhas, ofereçamos este quarto mistério por todas as pessoas que se afastaram de Deus e da igreja. Por aqueles que não reconhecem Deus, por aqueles que não aceitam Jesus Cristo, por aqueles que eram do seio da igreja e por algum motivo se afastaram. Por todos estes, rezemos, às vezes nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, para que eles e nós passemos por uma verdadeira conversão, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Chegamos ao quinto mistério do terço das santas chagas neste domingo, dia do Senhor, e somos convidados a contemplar a pregação dos apóstolos por todos os cantos da terra. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou. Toda autoridade me foi dada a mim, no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Queridos filhos e filhas, vamos rezar este quinto mistério do terço das santas chagas, pedindo a Deus a nossa perseverança final. Que em Cristo consigamos viver, em Cristo morrer, para em Cristo ressuscitar. Pedindo a Deus a minha, a sua, a nossa perseverança final. Vamos juntos rezar o quinto mistério do terço das santas chagas neste domingo do Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para adorar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amados filhos e filhas, que bom que no dia do Senhor nos reunimos para rezar o texto das santas chagas. Eu quero lembrar, que é de domingo a domingo, você é nosso convidado. E quero fazer um apelo, convide sempre um amigo, um amigo e divulgue a devoção das santas chagas. Tem sido de grande valia, na nossa santificação, na nossa proteção, tantos milagres e prodígios que Jesus tem manifestado em nossas vidas. Queridos filhos e filhas, permaneçamos na presença do Senhor e que a nossa vida seja um eterno louvor a esse Deus que tanto nos ama. Amém. 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 O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das santas chagas. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, mande o seu pedido, 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrados, coração contrito, na presença do Senhor das santas chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou, a nossa vai chegar. Que tal você, que já recebeu, contar-nos o seu testemunho? O meu testemunho é a cura do câncer de mama. Há dois anos atrás, eu fui diagnosticada com câncer de mama e, de lá para cá, fiz todo o tratamento, passei por todos os procedimentos e, de lá para cá, eu fiz todo o tratamento, mas, além do tratamento dos médicos, eu vinha participando aqui na igreja. Assim que eu melhorava um pouco, inclusive, teve um dia que eu vim até aqui e eu estava muito mal com a minha imunidade muito baixa, usando máscara. E o padre Reginaldo Manzotti apontou o dedo para mim, lá no meio do povo, e falou assim, você que está de máscara, que com certeza o seu problema é grave, senão você não estaria de máscara, tenha fé em Deus que você vai ser curado. Naquele momento, eu senti um calor muito grande no meu corpo e não tive a dúvida que foi ali que Jesus, misericordioso, que teve uma gota do sangue de Jesus, veio até a minha enfermidade. Não foi fácil, mas estou aqui. E estou agradecendo a Deus e a Santa Chaga de Jesus por esse grande milagre na minha vida. E eu sou associada e evangelizar é preciso, gente. Vamos nos tornar associado para que essa obra se expande para o mundo inteiro, não só pelo Brasil, mas para o mundo inteiro. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares como mandou o nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. Muitas vezes a vida parece um labirinto. Caminhos difíceis, duvidosos. Falta luz, sobra medo, cadê a coragem? E pensamos que nada de bom será possível. Não conseguimos nos enxergar. Ver o que temos de melhor. O que fazer? Preciso conhecer-se, buscar os caminhos de Deus. Entender que temos em nós o combustível para acender a luz e revelar. O poder oculto. O novo livro do Padre Reginaldo Manzotti já chegou. Um treinamento na fé. Não perca tempo. Adquira já o seu exemplar. É hora de mudar a sua vida para o rumo da felicidade. E vamos agora a bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas. Nós celebramos o sexto dia. E com certeza, Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã. O nosso horário marcado. E com certeza, de novena em novena, o Senhor confirmará a graça. Fiquem na paz do Senhor.